E pra começar a nossa receita, vamos começar a temperar nossos filés de frango. Eu vou fazer a quantidade aqui pra duas pessoas e é só você dobrar a receita, tá? Bom, eu cortei o meu frango aqui em filés, certo? Aqui tem mais ou menos umas duas bandinhas de peito, tá bom? E eu vou usar aquele nosso tempero pronto que já tem aqui no canal pra vocês, que é com alho, cebola, coentro, salsa, hortelã. Que a gente bate tudo no liquidificador, vou colocar a gosto, certo? Vou colocar uma colher de molho barbecue. Gente, eu adoro temperar com molho barbecue. Fica uma delícia. Orégano a gosto. É opcional, tá, gente? O orégano, o moro barbecue, é tudo aí opcional. Pimenta com minho a gosto. E uma pitadinha aí de sal. E a gente tempera todo o nosso frango. Bom, eu vou deixar esse frango aqui no tempero por mais ou menos uns 10 a 20 minutinhos pra ele pegar... Tá fugindo o franguinho? Pra ele pegar aí o nosso gosto, tá? Se vocês quiserem colocar um coral, um tempero da sua preferência, pode aí ficar à vontade, tá bom? Aqui é só uma dica mesmo que eu tô dando a vocês. E eu tô gostando muito de fazer, temperar frango, carne, como eu vou ver aqui. Principalmente quando é assado, porque deixa um gosto aí maravilhoso. Vou deixar esse frango aqui no temperinho por 10 a 20 minutinhos e já voltamos. Enquanto o nosso frango está no tempero, vamos passar para as nossas batatas. Aqui tem mais ou menos umas 3 batatas que eu cortei em rodelinha assim, nessa finura, certo? Está crua, não está cozida. E a gente vai temperar agora essas batatinhas, tá? Então vou despejar toda a minha batadinha já no meu refratário que eu vou usar. Vou colocar um pouquinho de sal, bem pouquinho mesmo, tá gente? Porque o nosso frango aí já tem sal pra não sogar aí as nossas batatas. Orégano a gosto, é opcional orégano. Se você quiser pode colocar salsinha também desentratada. Um pouquinho de azeite, né? Vamos botar azeite aqui nessa batata. Um fiozinho. E é só misturar aí tudo muito bem. Daquela misturada. Essas batatas com o azeite. Essas batatas vão servir como se fosse uma caminha, tá? Pro nosso frango. Você viu que uma saiu mais grossas que a outra, mas é assim mesmo. Bom, depois que misturou tudo muito bem, eu vou fazer aqui a minha caminha. Deixar a batatinha aqui, né? Quando chegar no tempo do meu franguinho que é pra colocar, aí a gente volta. Então, vou fazer minha caminha aqui. E já voltamos aí com o nosso franguinho. Já fizemos aqui a nossa caminha de batatas, né? E agora é só acrescentar os nossos filé por cima dessa nossa caminha, tá? E agora é só acrescentar os nossos filé por cima dessa nossa caminha. Um pouquinho de azeite. Mais um fiozinho de azeite. Vou cobrir com papel alumínio. E levar esse filé ao forno por mais ou menos uns 20 a 25 minutos, tá? E já voltamos aí pra gente colocar o nosso molho de tomate, certo? Vou fazer com o molho rosê e o nosso queijo por cima. Bom, minha galinha já se passou 25 minutos. Tirei ela do forno e agora vou fazer o molho, tá? E para o nosso molho vamos precisar de uma caixa de creme de leite. Pode ser o creme de leite da sua preferência, tá? E eu comprei o creme de leite pra ver se era bom e eu coloco o creme de leite. É meio esquisito. Ai, coisa delirante. Vamos lá. Duas colheres de ketchup. Gente, eu vou fazer um molho rosê com o que eu tenho em casa, tá? E eu vou colocar aqui também duas colheres... Duas não, vou colocar três colheres de molho de tomate. Vou misturar. Tudo muito bem. Vocês podem fazer com molho de creme de milho, molho branco, que fica uma delícia essa nossa receita. Eu vou colocar um pouquinho de salsinha desidratada. Vou ver o que eu tenho aqui. É, dessa vez não vai coentro porque no nosso tempero eu já tinha colocado coentro, tá? Vou colocar a salsinha. Misturar bem. Vou temperar esse molho com um pouquinho de orégano. Uma pitadinha de nada, uma besteirinha de nada de sal. E nossa pimenta com milho. Só um pouquinho. E eu vou colocar também, pra dar um gosto sensacional... Eita... Eita, Lilia Reis! Meia colherinha de molho barbecue. Já viu que eu fiz meleca ali, né? Eu apertei o negócio e o negócio voou. Aí a gente mistura. E é só jogar por cima do nosso frango. Tá pronto o meu... Molhinho. Nosso franguinho tá aqui. Eu deixei aproximadamente 25 minutos, tá, gente? E agora eu vou despejar todo o nosso molho. O nosso frango. E a gente vai levar esse frango novamente ao forno, tá? Vamos dar uma pequena arrumadinha aqui. O nosso frango. Ótimo. 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 Gente, esse frango com o molho branco fica uma delícia. Fica um espetáculo. Ótimo. 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 Se vocês quiserem um molho mais cremoso, é só fazer no fogo, tá? Com o amido de um milho e tudo que ele fica super cremoso. Mas o nosso molho ficou assim. E aqui, meu amor, eu ainda reaproveito esse molho. Neste nível. E olha esse frango. Vou botar... Cortar aqui pra vocês verem. Olha, a batata fica bem cozidinha. Botar assim, senão vocês não verem. Nossa batata fica bem cozidinha. E olha esse frango, como é que fica bem suculento. Bem cozido. Olha isso. Acompanhamento, um arrozinho integral pra vocês. Essa aqui é a nossa culinária da semana, tá? Frango ao forno com batata. Uma delícia, certo? Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dê like aí, compartilhe o vídeo, tá? E até o próximo Cozinhando com a Lili. E não deixem de fazer este frango. E se vocês fizerem, deixem aqui nos comentários que eu quero fazer o que foi que vocês acharam, tá? Então é isso, meus amores. Até o próximo Cozinhando com a Lili. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma